Oh, que tá aqui, sei aí É fácil despertar, se já não estás, não buscá-lo É desse jeito, vagabundo também, amor Se negue, que te volvi a tener Que puedo respirar, porque me das O que eu busco em outros braços Bateu mais forte, cada batida me fez sonhar Naquela noite envolvente que me fez viajar Através de um olhar, o seu perfume exalou O batimento foi maior e você me conquistou Tipo a primeira vista, rainha da pista Mais bela do jardim, a mais linda das orquídeas Mais bonita, mais bela, singela Guerreira entre todas as mulheres, é ela E como sonho, eu sonhei em estar Ao seu lado todo dia, dormir e acordar E com você, eu quero concretizar O amor verdadeiro e curtir o luar Vivendo na simplicidade com a essência da paixão O coração se uniu e me deu inspiração Pra escrever pra você um pouco do meu sentimento O que passou, passou, ficou pra trás Meus lamentos, só quero paz Viver em harmonia Contigo ao meu lado, construir uma família E a luz brilhou, você pode acreditar E junto com você, eu só quero sonhar Eu sonhei o que te dizei Não é fácil te escutar Se já não estás Buscar tu beso em outros labios Soñei Que te volvi a entender Que puedo respirar Por que mereces o que eu busco em outros labios Amando ovinho sentado junto em volta da lareira Em uma noite fria de sexta-feira Pra te esquentar no calor dos meus braços Isso parece um sonho, mas me sinto acordado Só por você, minha guerreira mais bela Me faz viajar pela atmosfera Os anos se passaram e os sonhos se fez real Nasceu a nossa filha e firmeza total Hoje me sinto feliz, ó, realizado Dei a volta por cima, estou maravilhado E com muito amor se fez Essa união, os batimentos foram a mil Dentro do coração, o que Deus fez Ninguém jamais separa seu semblante de bondade Faz alegre a sua alma Eu pude te mostrar que maluqueiro também ama Várias dificuldades, mas também muita esperança Com muita fé, muito amor, percebei Que acreditei, enfim, eu conquistei Foi por Deus, e essa é a nossa jornada Senhor nos fortaleça, abençoe a nossa estrada Eu que te disse Não é fácil despertar Se já não estás Buscar tu beso em outros labios Soñei Que te volvi a entender Que puedo respirar Porque me des O que eu busco em outros braços Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto